oi pessoal o homem atrás quase quase dormiu e agora a gente vai vai contornar e virar esquerdo lá essa peça é boa precisa dar essa peça toda na mão não é rotundo não quer pegar a autoestrada? a autoestrada? vai para onde? acho que ainda não é sei lá, vai por dentro vou botar o balão e vou seguir reto vai ser eu entrar aqui vai silencio tem carro atrás, não pensa que você está sozinha não só que ninguém vai ficar te esperando não chega mais para frente e agora? vai pegar a pista de cá agora, agora e agora? vai lá quer matar o coração? está maluca oi estava na minha ô Jesus é doido tem que dar um ataque no coração não não vem para cá pode ir embora toda a vida reta agora agora está para o lado errado está pareado está errado sai, sai você que falou foi errado pegou a rota errada agora vai por aqui mesmo e vai também caber aqui? vai peitar no muro lá mesmo está com medo? você não está desse lado né? já sei onde que eu saí já sei onde que eu saí 120 fizeram agora sem essa canceira ontem eu vim no carro danado de noite quando eu vi viram, não sei aqui eu sempre quando estou mais ou menos aqui eu não podo ninguém porque eu fico com medo de passar da minha entrada e ainda está longe tem a placa eu sei que tem a placa depois de 800 metros a doí é difícil entrar tipo assim ó se não der tempo não arrumou ai agora tem um que manda tranquila, relaxa é que eles são muito divertidos ai você manda só que vai passar da nossa entrada depois eu não posso ver vai aqui tranquila vai aqui tranquila vai aqui tranquila vai aqui tranquila é pode ir, pode ir aqui ainda? não pode ir aqui velho senão você não vai entrar no meio daqueles dois caminhos vai atrás desse carrinho ai eu vou mais devagar ainda tá certo e entra perto do carrinho ai eu peço lá pessoal olha, entra lá atrás é é é é é é é é é pessoal eu vou tentar fazer vídeo agora conversando, batendo papo com vocês e dirigindo então eu vou mostrar só um pedacinho do trajeto aqui pra casa o vidro não está lindo prometo prometo que nas próximas eu ligo mais estar livre e tem um rapaz que ele entrou em contato eu pergunto e falou pra mim contar a história de como a gente vai parar aqui na BELDA então eu vou estar falando esse tipo de assunto quando eu estiver dirigindo batendo papo com vocês porque assim eu não preciso estar mostrando coisas e vai ficar legal e é bom também ir mostrando porque caso alguém faça alguma coisa errada na minha frente já tem a prova e eu estava certa ou eu estava errada aqui eu estou atrás de um parque é um parque bem deliciosinho pra ir no verão tem piscina não, tem praia é é tem um lago enorme muito bonitinho só que a gente quase nunca vai é esse trajeto é o meu de sempre que algumas vezes eu faço sempre porque não é sempre que eu faço e aqui do lado direito é o parque delicioso e hoje está lindo lindo dia 27 graus maravilhoso é a sensação é muito maior do que 27 graus porque está derretendo muito quente é só ficar um pouquinho quente olha as bobozinhas ali mando todo o espaço para me passar a peria vai para o peradinho isso aqui olha o peradinho a referência é sua no kato eu tenho que esconderia tem que esconderia se eu for notar que acontece o problema dele vai embora vai embora é cheiro Chegamos